Jonatas Kep, o número 1 de Recife Puto sem deve Uh, caralho É o balaquinho Da mec, da mec Tu, tu, tu te quero, tu me quer Diz aí qual que vai ser Tô chonado na morena do cabelo grande Se quiser ficar eu quero Namorar não quero não Se eu te pego safadona vai ser só pirocadão Se eu te pego safadona Vamos fazer um amor gostoso Vou fazer tudo ele é Eu já tô na posição É só você encaixar Vem botar tudão Vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile Vem me botar com carinho Vem botar tudão Vem novinha aqui do baile Vem me botar com carinho Vem botar, 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 botar tudão Vem botar tudinho Vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile Vem me botar, 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 botar com carinho Grande, se quiser ficar eu quero, namorar não quero não Se eu te pego safadona vai ser só pirocadão Se eu te pego safadona Vamos fazer um amor gostoso, vou fazer tudo ele é Eu já tô na posição, é só você encaixar Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar, 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 botar tudão Vem botar tudinho, vem botar tudão Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem me botar, corta, 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 corta com carinho Vem me botar com carinho Vem me botar com carinho Vem botar sem ideia, velho Jonatas Kep, o número um de Recife Vê ter balaquinho, os negros que dá pancada Senta, vai malvada, os jogos de raça Só não se empolga se não sai com a xota inchada Só não, só não se empolga se não sai com a xota inchada Tá olhando novinha, por que que é fuder? Se eu sinto de gente igual em sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Para aí, Rian, muda o ritmo aí Soca na pica dele, de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Ficou toda malcriada, dá uma hibernada Vê ter balaquinho, os negros que dá pancada Senta vai malvada, os dogos de raça Só não se empolga se não sai com a chota inchada Só não se empolga se não sai com a chota inchada Tá olhando novinha por que que é fuder Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Para aí, Rian, muda o ritmo aí Toca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte na pica, desce, na pica, sobe Na pica, desce, na pica, sobe Toca na pica, toca na pica, toca na pica dele Jonathanths, cap, número um de Recife Caralho, é o Balaquinha Tá mec, tá mec Desce no talento, rebolando sua defesa Na transa ela é louca, viaja na safadeza Pronta pra homenagem, gosta só de adrenalina Maldita miséria, vive, cê tá na minha toma No movimento dessa batida, eu vou sentando no talento na tua pica Ela faz uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico E não vinha safada, o juro pode te engravida Ela faz uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico E novinha só volta Ela faz a bacete na pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Eu vou sentando no talento na tua pica Eu vou sentando, sentando, sentando No talento na tua pica Desce no talento rebolando sua defesa Na transa ela é louca, viaja na safadeza Pronta pra homenagem, gostar só de adrenalina Maldita miséria vive sentada na minha pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Ela faz a bacete na pica E novinha só volta Hoje o poder de gravida Ela faz a bacete na pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Junatas Kep, o número um de Recife Cego abusado Tá ligado né pai Caralho É o balaquinha Hoje ela tá diferente no clima de sedução Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação As inimiga que ilude que ela não dá condição A mafoa vai descendo dando close de bunda Vai, 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 representa por cima A brita já já é lequinha Na onda do black lança Hoje ela tá loucona É na pica que ela bota Caixa erica puta É na pica que ela bota Caixa erica puta É na pica que ela bota Caixa erica puta É na pica que ela bota Caixa erica puta Vai na polo Já com o boco Ela faz de frente Ela faz de costa Então toma porradão Porradão na sota Então toma, 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 toma 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 Clima de sedução Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação As inimiga que lute que ela não dá condição A mafoa vai descendo, dando close de bunda Vai, vai, mafoa, tá descendo, dando close de bunda Vai representar por cima A brita já xerequinha Na onda do black lança Hoje ela tá loucada É na pica que ela bota Caxereca puta 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 Toma, 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 porradão Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Junatas Kep, o número 1 de Recife Ô caralho, é o bala aqui Ela veio cobrando ciúmes, não sei isso aqui pra ela Veio cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você, tá até só uma pentada Não pensa que aqui tem besta, com massa é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como tuas amiga, dá com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Se o pau não tem contrato assinado, mulher Tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como tuas amiga, dá com mais amiga dela Tô fudendo tudo Tô fudendo ela Tô fudendo tudo, fudendo ela Como tuas amiga, dá com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem vontade, assinado, mulher Tô fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo ela Solta mais uma que é esportal Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Venho cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você É só uma pintada, não pensa que aqui tem besta Com mança é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como tuas amiga, dá com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem vontade, assinado, mulher Tô fudendo tudo, tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como tuas amiga, dá com mais amiga dela Tô, 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 tô fudendo tudo Tô, tô, tô fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo ela Como tuas amiga, dá com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem vontade, assinado, mulher Mais uma que explodiu Junatas Kep, o número 1 de Recife Uh, caralho É o bala Tá meca, tá meca Hoje eu tô revoltado, então deixa eu te explicar O que tu quer também quer, tá meca, vamos ficar Te dou uma socadona, mas replay não posso dar Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Peraí, peraí, fica de quatro e... Tá empressado, tá com o áudio na piroca Vou ficar de quatro, é sequência de pulição Então soca, 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 soca essa piroca 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 Soca, soca, soca essa piroca Soca, soca, soca essa piroca Soca, 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 soca Também quero, tá mec, vamos ficar Te dou uma soca dona, mas replay não posso dar Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Peraí, peraí, fica de quatro e... Tom, eu sou maluquinho Tá interessado, tá com o anjo na piroca Vou ficar de quatro, é sequência de pulição Então soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Joonata Skep, o número um de Recife Uh, caralho Chavoso e o balaquinha junto não tem jeito, tá meca Chavoso na produção, eu tô balaquinha Solta mais uma que é explosão Eita menina safada, só quer safadeza Balaquinha e chavoso vai te convidar pra treino Nessa matina esse dois pra dois, quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai, experimenta É só um macete, então vai, experimenta De madrugada, eu acordo cheia de tesão na tríade Chavoso, só dá tapão, eu marca minha mão Acerta, 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 acerta Acerta, acerta, acerta De madrugada, eu acordo cheia de tesão na tríade Chavoso, só dá tapão, eu marca minha mão Acerta, acerta, acerta Dou tapa na bunda e puxo teu cabelo Faceta, 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 faceta Aê, xavuzo vai te convidar pra ter E nessa matina esse dois pra dois, quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai, experimenta É só um macete, então vai, experimenta Experimenta De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Tcha-tcha-rosa Foda-ta-pão E eu marco a minha banda inteira Maceta, 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 maceta De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Tcha-tcha-rosa Foda-ta-pão E eu marco a minha banda inteira Dou tapa na bunda e puxa o teu cabelo Filma que a minha bunda inteira Filma que a minha bunda inteira Tá meca, tá meca Filma que a minha bunda inteira Filma que a minha bunda inteira